Diferenças entre chá, infusão e decocção Em geral, as bebidas feitas a base de ervas em água fervente são chamadas de chás, mas na verdade existem diferenças entre elas. Os chás são as bebidas feitas apenas a partir da planta camélia sinensis. Assim, todas as bebidas feitas a partir de outras plantas como camomila, cidreira, dente de leão e hortelã são chamadas de infusões e todas as preparadas com o caule e as raízes são chamadas de decocção. Principais diferenças e como fazer Diferenças entre chá, infusão e decocção Primeiro, chá Os chás são sempre preparados com a camélia sinensis, que dá origem aos chás verdes, preto, amarelo, azul, chá branco e o chamado dark tea, também conhecido como chá vermelho. Como fazer Basta adicionar as folhas de chá verde numa xícara de água fervente e deixar repousar por 3, 5 ou 10 minutos. Depois, deve tampar o recipiente e deixar amornar, coar e tomar ainda morno. Segundo, infusão A infusão é o preparo do chá em que as ervas ficam na xícara e a água fervente é jogada sobre as ervas, deixando a mistura descansar por 5 a 15 minutos, de preferência tampada para abafar o vapor. As ervas também podem ser jogadas na panela com água quente, mas já com fogo desligado. Esta técnica preserva o óleo essencial das plantas e normalmente é aplicada para preparar chás a partir de folhas, flores e frutos moídos. A infusão é usada para fazer bebidas a partir de folhas, flores e frutos e pode ser armazenada na geladeira e consumida em até 24 horas. Como fazer Colocar a água para ferver e logo que as primeiras bolhas estiverem sendo formadas, desligar o fogo, despejar a água fervente sobre as plantas secas ou frescas na proporção de uma colher de sopa de planta seca ou duas colheres de sopa da planta fresca para cada xícara de água, Abafar e deixar descansar por 5 a 15 minutos, coar e beber, a diluição e o tempo de preparo podem mudar de acordo com o fabricante. Terceiro Decoxão Na decoxão é feita quando as partes da planta são fervidas juntamente com a água durante 10 a 15 minutos. Ela é indicada para preparar bebidas a partir de caules, raízes ou casca das plantas, como é o caso da canela e do gengibre. Como fazer Basta adicionar 2 xícaras de água, 1 pau de canela e 1 cm de gengibre. Numa panela e deixar ferver por alguns minutos até a água ficar mais escura e aromática. Desligar o fogo, tampar a panela e deixar amornar. Os chamados blends são misturas de chás com frutas, especiarias ou flores usadas para dar mais sabor e aroma para a bebida. Estas misturas são ótimas opções para quem não está habituado ao sabor dos chás puro, além de trazer ainda mais nutrientes e antioxidantes pelo acréscimo das frutas e especiarias. Diferença entre os chás da camélia sinensis As folhas da planta camélia sinensis dão origem aos chás verde, preto, amarelo, chá branco. A diferença entre eles está na forma em que as folhas são processadas e na época em que são escolhidas. O chá branco não contém cafeína e ao menos processado e oxidado de todos, possuindo mais polifenóis e catequinas, substâncias antioxidantes. Já o chá preto é o mais oxidado, tendo maior teor de cafeína e menor quantidade de nutrientes. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.